Tão-se a matar, mano. Tão-se a matar, mano. Até mas eles estão-se a matar, mano. Até mas o Perfect tava a fight com o Ribeiro. Oh, meu Deus do Céu. Ah, estes gajos matam-se. Agora. Foi isso que não disse. Ah, ah, ah. Foda-se, que merda. Que merda! Ah, mas eu não quero isso. Mete isso pro chão. Nem eu. Tá a meterme então. Estamos ao outro. Tiago Guardi! Vou levar ao Citi pra eu assinar ou não? Pá, não. Não posso. Não tenho esse poder, tô até a dizer. Pronto. Não, mas ele pode entrar. Até já. Vamo lá, nós. Não tenho ele poder, temos nós, poder. HA 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 HA! Adores, Blake! Ih, caralho, que eu tava cansado. Tão todas as armas da moita e morfina. Rapaziada, quem tá aqui a acontecer mesmo? Pergunta aos teus que não têm poder. Uhum. Não têm poder. Falta sim, senhor. Porque há a espera dela. JORGEÃO! Caraca! Caraca! Eu vou te perder! É o melhor de todos! Obrigado, meu Deus! Sim! Receba! Aqui é do Brasil! Viu! Ah! Muito obrigado Jorge, João Ribeiro, pelo risco de três meses, meu amigo! Mais um SIGA! 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 Caraca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os assórios. Os assórios, não é? Partiu o Michael Jackson A gente está na frente! Hã? Para fazer as partidas que vamos apagar! Já defendi duas à bocado! Mas eu quero matar os verdes hoje, olha pega ele esta! Eu quero matar os verdes hoje, que nós somos nós a defender! Vamo embora! Mas temos de ter aqui gente né? Não vai, é chamar toda a gente! Matar-me, matar-me! 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 Eu estou bem! Que merda mano! Mais uma a capa do caralho! Vou ver! Outra a capa não mano! Oh para outra drag! Acho que é melhor que o colete, está viva da gente! Está viva da gente! Metam coletes! Já revistaram este! Não, é melhor finalizar não! É para o colete ou não? Estão a gostar de fazer as coisas assim à vossa maneira? Ou então a gente faz as cenas à nossa maneira também? Mas que a nossa maneira primo? Diz mal! Se eu estivesse aqui e marcava! Pronto, se eu estivesse aqui e marcar a gangueira na mesma, certo? Agora não estará aqui! Tu foste marcar na mesma, não foste? Exato e porquê? Ah então pronto! E agora tomas conselho! As consequências são para ti primo! Que eu venho aqui e não perco absolutamente nada! Mas eu estou-me a cagar para isso! Não perco absolutamente nada! Mas eu estou-me a cagar para isso! Pronto! Mas isso agora é contigo! Não é comigo! E vou! E vem! E vem! Com todo o prazer! É que horas? Acho que é as 10! 10h30! Não queres defender o teu bairro? Não queres defender o teu bairro? Não queres defender o teu bairro? Cada um está dando o bairro? É da boa! Mas uma coisa eu te posso te garantir! Está aqui um senso do caralho! Mas uma coisa eu te garanto aqui! Se não quiseres aqui agora, acordar... Ah? É em Burger Shop! E tu és quem? Não trabalhas no mecânico! Não trabalho no Burger Shop! Desculpe! Desculpe! Duarte eu percebi! 1h2 1h2 2h3 1h3 1h2 1h1 1h3 2h3 2h3 3h3 1h3 3h4 3h4 1h4 Vamos rever Vani! Não é é? Acredito na minha palavra? E és pega-te o Nick Gour! Ai! Ai ai! O que é que é que é que é que é o Nick Gour? Agora continua assim então Estamos cá! Dá uma paixada para ficar com o filho da direita Todo outro, porque é o Nick Gour? Ai! Partiu o Michael Jackson! Vocês viram o Yannick aqui? Partiu o Michael Jackson! Estava a mandar um faste a Michael Jackson, o cabrão! Vocês viram? Tchau!